Itajaí volta a viver momentos de tensão com a liberação das construções no canto do morcego na Praia Brava. No último domingo, dia 24, uma manifestação popular reuniu centenas de pessoas na areia da praia para defender a transformação da área em área de preservação permanente. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Elison Gunz. Olá Lisa, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar com a gente por meio do nosso Twitter, que é o arroba Viva Voz Univale, nosso Facebook, o facebook.com barra Viva Voz Univale, também pelo nosso e-mail, o vivavozunivale arroba hotmail.com. Isso mesmo, e nós convidamos a presidente da ONG União dos Amigos da Brava, a Unibrava, Sabrina Schneider, para conversar com a gente sobre essa situação. A Sabrina é formada em Direito e também é educadora ambiental. Obrigada pela presença, Sabrina. A gente quer agradar esse convite e o espaço. Bom, Sabrina, para a gente começar a entender o lado dos defensores da não construção ali no Canto do Morcego, qual é o impacto da suspensão dessa liminar que proibia a construção, até então não era permitido construir ali naquela região do Canto do Morcego, e agora o Ministério Público suspendeu essa liminar, o que significa que está liberada a construção. Qual é o impacto dessa decisão, Sabrina? É, na realidade, assim, não foi o Ministério Público que se suspendeu, foi o TJ, foi uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A ação é do Ministério Público Estadual, eles que entraram com a ação para discutir essa lei que foi aprovada, a Lei de Zoneamento nº 215, no dia 31 de dezembro de 2012. Na realidade, o impacto negativo para a gente é o pior possível, porque ali é uma APP, uma área de preservação permanente, porque tem uma grande importância ecológica, biológica, a gente tem áreas de nascente ali, e curso de água também, remanescentes de mata atlântica, então existe a lei federal que protege essa área, que é o Código Florestal, e existe também a lei municipal, que é o plano diretor de Itajaí, aprovado em 2006, que transforma então aquela área numa macrozona de proteção ambiental, desculpa, e assim como o Código Florestal só permite para aquela região atividades de baixo impacto ambiental e que não conflitem com a sua preservação. Ou seja, resoluções do CONAMO, o próprio Código Florestal, trazem quais são essas atividades de baixo impacto, e unidades familiares ou multifamiliares não estão inclusas nessas atividades de baixo impacto. Você imagina ali para uma região agora que possui poucos empreendimentos, hoje a gente tem ali três bares, um quiosque e alguns estacionamentos, poucas residências, poucos moradores, com prédios de oito andares, porque a legislação, a lei de zoneamento 215, permite a construção de habitações de seis pavimentos, juntamente com a lei de solo criado, que foi uma outra lei que pouco se discute aprovada, então ela permite que o empreendedor, mediante um pagamento, aumente ainda mais dois pavimentos. Então assim, a construção de condomínios ali vai atrair mais gente para morar ali, aumenta a quantidade de resíduos eliminados, aumenta a quantidade de pessoas circulando, de carro, a própria construção já gera um grande impacto negativo para o meio ambiente com o transtorno de barulho, a gente assistiu isso já na Brava Sul, contaminação de lençol freático, esgoto vazando até hoje, a gente recebe várias denúncias e fotografias de moradores, então o impacto é muito grande para uma área que ainda é preservada e ainda tem aquele cantinho mais intocado da Praia Brava. Então a Associação dos Proprietários da Praia Brava Norte defende que essa nova lei é melhor para o meio ambiente e afirma que a intenção dos proprietários é construir e desenvolver essa área de forma ordenada e sustentável. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a Associação dos Proprietários da Brava Norte, acho que ela está um pouco equivocada, porque essa lei claramente retroage no tocante à proteção dessa região, quando a gente fala em meio ambiente. E é até importante frisar aqui que já existe um princípio ambiental que é bastante discutido e que foi um dos focos dos juristas na Rio Mais 20, num evento que teve em 2012 no Brasil, que o Brasil sediou, que é o princípio da proibição do retrocesso da lei ambiental. Então hoje já se fala que uma lei não pode retroceder na proteção desse ambiente. Eu não entendo como eles dizem que ela é melhor se o plano diretor diz que ali não podem ter esse tipo de uso, não permite esse tipo de uso para unidades familiares e multifamiliares. Então não sei por que eles usam esse argumento de que ela pode ser melhor para a região, desconheço de que forma ela poderia melhorar. Se em 2006 ela pede que aquilo ali seja protegido, considera então que é uma área de PP que só pode atividade de baixo impacto, como que essa lei posterior que diz que agora tu pode tudo, porque tu pode prédio, tu pode comércio, tu pode casa, condomínio, ela é melhor em que sentido? Melhor para o bolso deles, na minha opinião. Os empreendimentos que eles dizem sustentáveis e verdes, super ecológicos, eu também fico, a gente fica um pouco receoso com relação a isso, porque a gente já viu ser vendido esse tipo de empreendimento, essa ideia de verde e de ecológico, e a gente sabe que na realidade ali, no dia a dia, principalmente para quem mora no entorno, não é bem isso que está acontecendo. Como eu acabei de falar na pergunta anterior, a gente recebe semanalmente denúncias de esgoto dos prédios ali, condomínios que não dão conta, que estão com problemas com a prefeitura, que não faz ligação da caixa de esgoto, e tem que construir estação própria e desgoto não constrói, e daí fica esse rolo, e quem sofre, além do meio ambiente, são os moradores do entorno, que estão ali na Brava Sul, no caso, que é o cheiro de esgoto e aquela água toda ali, e a gente vê isso, quem frequenta e passeia ali, sabe que verão e finais de semana, onde a carga está grande ali de turistas e de pessoas frequentadoras, acaba acontecendo, é inevitável. Então, a gente tem que ter muito cuidado, quando fala desses empreendimentos verdes, sustentáveis, por que é sustentável? É porque ele vai fazer um pomar lá dentro? É porque ele vai tirar a vegetação nativa e vai colocar outro tipo de vegetação ali? O que é sustentável para eles? Acho que é muito importante para quem adquire um imóvel num condomínio desses, num empreendimento desses, pensar bem e observar por que é tão sustentável. Porque se você está numa área que a legislação diz que não pode construir, então existe toda uma briga, toda uma luta de um movimento ambientalista, e mesmo assim eles constroem, isso já começa por aí para mim, realmente é um empreendimento verde e sustentável, se ele está querendo construir numa área que a legislação não permite. Sabrina, vamos falar sobre o abraço ao canto do morcego que aconteceu, então, no último domingo, dia 24, e isso foi um evento organizado pela Unibrava, né? Qual foi a proposta, qual a intenção desse tipo de ação? Então, na realidade, a gente tem um movimento hoje que se chama Não Deixe o Encanto do Morcego Acabar, acabou ficando esse nome, assim, porque era o jeito que a gente falava, tinha adesivo, camiseta. Esse movimento hoje, ele conta com o apoio de cinco associações, então não é só a Unibrava, é a Associação Socioambiental, que é uma associação que trabalha com educação aqui no município, é a Associação de Skate de Itajaí, a Associação de Bodyboard de Itajaí e a Associação de Surf de Itajaí. Então, essas cinco associações foram as que se uniram, que estão movendo a ação, né, para discutir essa lei lá no TJ, lá no Tribunal Justiça de Santa Catarina, a inconstitucionalidade dessa lei, e, então, o abraço foi organizado nessa, pelo movimento, né, na união dessas associações, dos seus integrantes. O abraço acabou sendo organizado de forma muito rápida, a gente decidiu na sexta-feira, decisão, a gente tomou conhecimento na quinta-feira, então, na sexta, a gente viu que tinha que agir logo, né, mobilizar as pessoas, a gente aproveitou o próprio, a própria movimentação, né, dos moradores na internet, que estavam ali revoltados e pedindo, né, socorro pela Praia Brava, então, a gente viu que era um momento ideal, porque a gente tinha planejado, né, fazer com mais tempo, organizar, realmente fazer um evento, trazer outras atividades para a praia, né, rodas de diálogo, atividades esportivas com crianças, mutinão de limpeza, e acabou que não deu, né, foi só o abraço. Mas, apesar da divulgação ter acontecido só na sexta e no sábado, foi um sucesso, né, para quem estava lá, pôde ver de perto, assim, a mobilização das pessoas, e deu tudo certo, graças a Deus, foi bem bonito. Qual é o saldo? Quantas pessoas vocês imaginam que participaram? Então, na realidade, a gente está meio perdido, assim, porque nas outras, na edição de 2013 do Abraço, 2008, a gente também deduziu, assim, em 2013, tinha a polícia lá, então, eles acabam fazendo um cálculo, né, eles têm um esquema para calcular, que eu também não sei como é, e dessa vez não tinha. Então, assim, eu vi que alguns canais de comunicação postaram que tinham 300 e poucas pessoas, mas a maioria centenas, eu vi 500, eu acho que em torno de 300, assim, eu não sei calcular, né, foi uma média geral, assim, mas bastante gente, frequentadores, famílias, crianças, idosos, cachorro, tinha de tudo lá na praia, foi bem legal. Então, essa não é a primeira vez que movimentos semelhantes a esses são realizados, né? Quais foram as vitórias das outras vezes que vocês fizeram esse tipo de manifestação? Então, na realidade, para as pessoas entenderem um pouco, né, muita gente pergunta, assim, por que do abraço, né, por que sair de casa e abraçar a praia, o que que isso tem, qual o efeito disso? A gente mobiliza as pessoas e leva elas para esse ambiente, para essa praia, primeiro porque eu acho que sensibiliza, né, quando tu vê aquela beleza tão impactante, porque o canto do morcego, a gente, de repente, está acostumado, mas quem vem de fora e vê, né, aquela morraria, aqueles promontórios ali, é muito lindo, né, é tudo muito verde ainda, a restinga está super recuperada ali naquela região, né, está bem, está muito bonito, né? Então, primeiro, sensibilizar as pessoas, o segundo, é mostrar que existe uma vontade popular para que esse local se mantenha intocado, né? Então, assim, as fotos desse evento, o abaixo-assinado que a gente coleta assinaturas no dia do evento, tudo isso é encaminhado, vai junto com as nossas ações, né? Então, mostram que existe uma mobilização popular e a vontade popular. Isso é um princípio constitucional, né? Quando tu constrói uma lei, principalmente quando se trata de gestão urbana, ali de território, tem que ter a participação popular. Uma das nossas vitórias foi, se eu não me engano, em 2007 foi aprovado, né? O Plan de Tures, que também era um outro plano diretor, que permitiu a construção, então, de prédios no Canto Sul. Então, a gente conseguiu declarar inconstitucional, né? Essa lei caiu. Por isso, a aprovação dessa lei em 2012, novamente, né? Para permitir a construção de prédios ali no Canto Norte também. Então, foi uma das nossas grandes vitórias. Dentre outras, esse movimento existe há mais de 20 anos já, né? Pessoas lutando pela Praia Brava. Então, a retirada dos bares da areia também, ali no Canto Norte, né? Para a recuperação dessa restinga, foi uma das vitórias do pessoal lá de trás, quando eu ainda nem integrava o movimento, né? Então, são vitórias que, eu acho assim, hoje, se no Canto Norte a gente ainda não tem nenhum empreendimento, um grande empreendimento imobiliário, é porque existe esse movimento, sabe? Que está ali, de toda forma, barrando, assim, esse processo. Tu acha que foi possível perceber o aumento do apoio popular nessa última edição do Abraço? Foi. Eu percebi, aos poucos, assim, desde 2013, na realidade, a gente abriu a página no Facebook. Então, a gente, por ali, consegue, né? Ter, sentir um pouco a temperatura das pessoas, assim. Eu percebi que, aos poucos, vai aumentando, assim, esse tema ambiental, socioambiental, está muito em voga, né? Então, se fala muito disso, assim, essa preocupação com recursos naturais, com verde, e as pessoas estão ficando um pouco mais sensibilizadas, assim, com essa temática. Principalmente, porque em Itajaí, acontecem várias situações onde a gente vê crimes mesmo ambientais acontecendo, né? E esse desrespeito com o nosso patrimônio natural. Então, às vezes, não é na Praia Brava, mas a pessoa mora no bairro Fazenda e vê uma morraria ali sendo, né, devastada, árvores sendo tiradas, aterros sendo feitos, tudo sem autorização, tudo muito estranho. No BNH acontece isso, ali na Bica, na Ressacada acontece isso, então as pessoas acabam se sensibilizando porque vivem isso perto da, né, no seu bairro, na sua comunidade e acho que acaba criando essa empatia e vem compartilhar com a gente. Hoje, o que eu percebo muito são outros municípios nos procurando, né, pedindo socorro mesmo. Como vocês estão conseguindo? Como que faz? Pelo amor de Deus, é Bombinhas, é Porto Belo, Florianópolis, ali na Baixada do Massambu, Palhoça, Laguna, então está todo mundo sofrendo e pelo mesmo motivo, aprovação de leis que não respeitam o patrimônio ambiental, passam por cima das leis federais, essas leis municipais e nesses lapsos ali, derruba uma liminar dessa, em seis meses a gente sabe como é a construção civil, né, é mais do que suficiente para subir aí uma casa, um prédio, começar, né, e depois que começa a gente sabe também que é muito difícil, né, de mandar derrubar ou conseguir alguma decisão nesse sentido, né. Sabrina, aproveitando a sua presença, eu imagino, até conversando com as pessoas da cidade de Itajaí, da região, enfim, tem muita gente que ainda não conhece a Praia Brava, por incrível que pareça, né, então, de que maneira uma lei, uma situação como essa pode afetar a vida das pessoas que vivem na cidade de uma maneira geral, né, porque senão a gente fica com a sensação de, ah, só aquelas pessoas que moram ali ou que frequentam aquela praia, mas qual o impacto de decisões como essa na vida das pessoas, dos moradores da cidade e da região? Sim, é um impacto grande apesar da gente não falar muito disso, né, não escutar falar. Eu que trabalho com educação, com crianças de, já trabalhei com crianças do Imaruí, São Vicente, muitas, né, nunca nem foram à praia, nenhuma, não é nem a Praia Brava, né, não conhecem nenhuma. Então, eu acabo tendo essa oportunidade de, às vezes, conseguir levar minhas turmas, né, para conhecer um pouco e a gente estuda esse caso do morcego, principalmente porque, né, eu atuo nele já há alguns anos e eu acho que é importante a gente sempre ressaltar que a gente está em um crescimento, assim, intenso e desordenado, né. Hoje tu vai para todos os bairros de Itajéi que antes eram de unidades familiares, né, onde sua maioria eram casas, Vila Operária, São João, a própria fazenda, dentre outros, né, Murta, Espinheiros, cheios de prédios, né, então os condomínios estão subindo, a verticalização está acontecendo no município inteiro e a gente tem que se questionar como a cidade, como Itajéi vai estar daqui a 50, 60 anos, né, e nem é tanto tempo, mas é tão rápido esse crescimento, em cinco anos a gente já vê uma diferença, né, então, assim, todos saem prejudicados, primeiro, porque se a gente acabar com as nossas morrarias, acabar com todo verde da cidade, bom, um caso que eu posso dar um exemplo é o Lindo Oswaldo Reis, né, que esses dias espencou tudo, a chuva, a construção de prédios ao redor, então, assim, todos acabam sofrendo os impactos de uma natureza devastada, né, a cidade inteira sofre com isso. Ok, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Sabrina Schneider, que é a presidente da Unibrava, a União dos Amigos da Brava. Já estamos de volta, hoje estamos conversando com a Sabrina Schneider, ela é a presidente da União dos Amigos da Brava, a Unibrava. Então, Sabrina, além da Associação dos Proprietários da Brava do Norte, quem apoia a construção desses edifícios e, consequentemente, vai contra as iniciativas da União dos Amigos da Brava? Olha, é, para mim, claramente, o poder público, de uma forma geral, não tem apoiado muitas ações, né, do movimento no sentido de proteger o canto do morcego. A gente já tentou esse diálogo algumas vezes, nunca conseguiu. A própria aprovação, né, dessa lei de zoneamento, que claramente beneficia esses proprietários do canto norte, já deixa bem claro para mim que, para a gente, né, para o movimento, que o poder público não está dando muita atenção, assim, para essa área do canto do morcego, né. Então, mas, no geral, assim, eu vejo que a comunidade em peso, assim, nos apoia, sabe? Eu acho que é mais os proprietários mesmo e vereadores que aprovam, o próprio Poder Executivo, né, que sancionou e aprovou essa lei e publicou. Então, acho que é isso. Bom, eu acho que o principal argumento é o chamado desenvolvimento da cidade, né, o argumento de quem defende as construções ali, né. Na sua visão, a não construção de prédios ali naquela região traria um impacto ou trará um impacto econômico para Itajaí, de alguma forma? Como é que você vê isso? Não, acho que não. Acho que aqui a gente está um pouco atrasado, assim, quando se fala em economia, principalmente economia verde, porque hoje existem municípios, países que investem muito, né, no turismo ecológico. E o turismo ecológico não significa que tu tem que ter um resort na frente da praia para tu já descer do teu quarto e colocar o pé na areia, né. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que preservar esse cenário ali paisagístico, que é muito lindo, né. Imagina um parque naquela região, que é o nosso sonho, né, uma unidade de conservação realmente constituída ali, com trilhas ecológicas, né, as pessoas podendo ver os animais dali, ver essa fauna, essa flora. Eu acho que traria recurso para a cidade, não só financeiro, né, mas cultural e, enfim, a gente só teria ganhos, né, preservando aquela região, principalmente no futuro, né. Então, quer dizer, aquilo também permitiria um outro tipo de desenvolvimento. E isso sim é um uso sustentável, né, porque um condomínio se diz sustentável, mas está preservando aquela região para as presentes e futuras gerações, porque é isso que a gente tem que pensar quando fala sustentabilidade, né, e quem vem depois, quando eu já não estiver aqui, né, vai ter esse recurso ainda para utilizar como eu utilizei, sabe. Então, acho que é nesse sentido. Então, quais são as consequências do não cumprimento do plano diretor da cidade de Itagê? Então, posso me limitar ali à região da Brava Norte, ali, que eu conheço mais, né, e pude estudar. As consequências do não cumprimento da legislação para aquela área vão acarretar na construção desses condomínios, né, no uso da... no descumprimento de legislação federal, no uso, então, de uma área de preservação permanente para construções, né, isso impacta, com certeza, a fauna e a flora, como eu já falei antes, né, durante a construção, após a construção, com os próprios moradores ali, né, tu verticaliza, tu empilha pessoas, né, então, tu traz um número muito maior de pessoas do que aquela região pode comportar, a produção de resíduos, né, dessa grande quantidade de moradores, fauna e flora totalmente prejudicada, esse sombreamento, né, na restinga, que já se sabe, isso não é a gente que inventa, são estudos que dizem que impactam a restinga, né, a sombra, Então, o prejuízo é enorme, né, se não se cumprir o plano diretor. Pois é, mas você falava sobre a forma como você está percebendo a postura do poder público em relação a isso, né, o que resta fazer para que seja ainda revertido esse quadro, já que o próprio plano diretor do município é que está sendo desrespeitado, é isso, né, Sabrina, para a gente entender melhor para todo mundo acompanhar. Então, atualmente, a gente, como eu falei, as cinco associações ingressaram com uma ação, né, para que essa lei seja declarada, então, inconstitucional, o motivo, nosso principal argumento é a falta de participação popular. Ao contrário da lei de zoneamento aprovada ali em 31 de dezembro de 2012, o nosso plano diretor, ele teve participação popular, né, de pessoas que integravam o conselho, que foram, inclusive, capacitadas, né, sobre território, sobre urbanismo, sobre o plano diretor, o que é uma lei de zoneamento, né, isso é muito importante. Então, a ideia de que essa lei caia de uma vez, saiba que a gente não precisa mais se preocupar com ela, que ela vá nos assombrar e causar mais destruição ainda para os nossos ecossistemas, né, da nossa zona costeira aqui de Itajaí, e que seja construída, então, uma nova lei, seja elaborada uma nova lei com a participação da sociedade civil organizada, né, que as ONGs estejam representadas na construção dessa lei, na elaboração, e que a gente possa fazer algo que siga o plano diretor, porque está escrito no próprio plano diretor, que a lei de zoneamento deve estar de acordo com o plano diretor, e na própria lei de zoneamento diz que ela deve estar de acordo com o plano diretor. Então, assim, a gente só quer que se cumpra a lei, né, a gente não quer nada de mais. Mas esse posicionamento do Tribunal Superior, isso revoga de uma certa maneira? Você disse no início da entrevista que não é permitido que isso aconteça, né? É, na realidade, essa é uma decisão, não foi transitada em julgado, né, essa ação do Ministério Público Estadual ainda vai ser decidida, e vai ser decidida volta para cá, então, né, para o juiz daqui, da vara daqui. Então, a gente também está buscando, né, um encontro com o juiz, a gente está apoiando o promotor para que recorra dessa decisão, né, porque ele pode recorrer. E, além disso, existem mais outras duas ações, né, que discutem essa lei, para tu ver o tamanho do pepino, né, que é. Então, assim, tem a nossa, né, das associações, lá no TJ, e tem uma que foi impetrada pela Ana Carolina, que é vereadora atualmente, e pelo ex-vereador Nicolas. Então, assim, ela ainda vai ser debatida, né, o que nos preocupa é esse lapso temporal, assim, esse tempo que eles aproveitam para vir com tudo, né. E você, qual o conteúdo dessas, você pode mencionar? Dessas ações? A nossa é para declarar inconstitucional essa lei de zoneamento aprovada, por falta de participação popular, principalmente, porque ela fere vários outros princípios, e a do vereador e da vereadora eram, porque não foi cumprido os prazos regimentais da Câmara de Vereadores, né, porque uma lei não pode ser aprovada, votada, sancionada, e publicada no mesmo dia, e foi isso que aconteceu. E o pior foi no dia 31 de dezembro, né, quando ninguém estava lá para assistir, e geralmente ninguém nem trabalha, né. Bem estranho, bem suspeito. Então, algumas cidades vizinhas aqui na região, como, por exemplo, o Balneário de Camboriú, eles já vivem essa realidade das grandes edificações, e em alguns momentos, às três da tarde, por exemplo, nas praias, a areia já está sobre a sombra dos prédios, né. Qual é o impacto disso para a cidade, tanto no sentido ambiental quanto no econômico? Então, né, eu acho que a gente tem um exemplo muito claro, né, do que essas construções, a verticalização pode trazer para uma cidade. Eu li um tempo atrás até um artigo que foi publicado, se eu não me engano, por um dos ex-secretários de urbanismo de Balneário, né, falando que foi um grande erro, assim, Balneário não ter pensado nisso antes. Hoje chove lá 15 minutos, quem sai na rua em Balneário? Está tudo alagado, né, Itagêis já sofre com esse problema, né, de permeabilização do solo, a gente sofre com alagamentos, com enchentes. Então, assim, eu vejo que a construção de prédios ali, primeiro, como eu falei, traz, você consegue trazer mais gente, né, colocar mais gente naquele bairro, naquela região, né, isso já está acontecendo na Brava Norte. E além das sombras, né, que prejudicam a rexinga, que seria ali no tocante mais natural mesmo, e biológico, e meio ambiente, o impacto econômico. Enfim, acho que é o pior possível, assim, não tem, não tem o que discutir. Sabrina, aproveitando esse momento de manifestações, a gente viu que o músico Armandinho também se manifestou, inclusive nas redes sociais, acho que ele fez um vídeo, né, Elison, não sei se você acompanhou. Não, não estou, também o direito da história. Mas, enfim, ele está manifestando aí também o seu desapontamento com a especulação imobiliária ali, especificamente, na região da Brava. E, de que maneira isso engorda o movimento? Na verdade, você podia tentar passar para a gente qual é o perfil das pessoas que estão participando, né? Quem é a favor, então, da preservação, da conservação do que já existe ali e da não construção de prédios, então, ali no canto do morcego? Então, na realidade, hoje a gente recebe apoio de todo tipo de gente, de gente que frequenta a praia, que vai lá para surfar, que vai com a sua família, de gente que nem frequenta tanto a praia, mas quer ver essa área preservada, né? Na realidade, acompanhei a postagem dele, acho que a gente é sempre favorável a qualquer pessoa que queira, né, o mesmo, atingir o mesmo objetivo, que é a preservação da Praia Brava. Infelizmente, ele sofre mais porque está lá no canto sul, né, que é o local que está sendo realmente super impactado, assim, com a construção de condomínios e a gente é sempre solidário, né, e chama qualquer pessoa, né, para participar do nosso movimento, não tem idade, não tem classe social, a praia é um lugar democrático, né, é gratuito, qualquer um pode frequentar, qualquer um pode ir, não importa se tu mora no Imaruí, se tu mora no São Vicente, tem gente que pega a bike, vai, frequenta, vai de carro, então a ideia é que a gente consiga aproximar todas as pessoas, né, a gente é solidário ao dor dele porque a gente também sofre, né, mesmo quem não mora na Praia Brava sofre junto e vê o que está acontecendo, sabe que os animais estão morrendo, que a nossa flora também é prejudicada, nascentes, lençol freático, ele comenta isso ainda na postagem, né, então a gente é solidário à dor dele porque é a nossa, né, a mesma dor, na realidade. Então, depois agora do abraço ao canto do morcego, quais são os próximos passos do movimento? Então, essa semana o nosso advogado teve um encontro, né, com um dos desembargadores do Tribunal de Justiça para levar as imagens do nosso abraço, levar o abaixo-assinado, conversar, pedir orientações também, então a gente já recebeu algumas orientações. A ideia também é tentar de alguma forma impedir judicialmente, daí nossa advogada está vendo isso, de que sejam liberadas as obras, né, as licenças e alvarás permitindo a construção ali. A ideia também é da continuidade, a nossa ação está lá rolando, né, a gente está nesse aguardo para que ela seja julgada, para que essa lei seja logo declarada inconstitucional, assim como a outra ação, né, impetrada pelos vereadores e enquanto isso a gente mobiliza pessoas, né, e tenta unir outras cidades também, a gente está tentando se articular para fortalecer todos esses movimentos de Santa Catarina, na realidade, né, porque todos sofrem do mesmo mal. De que forma as pessoas podem acompanhar as informações sobre o movimento, Sabrina? Então, hoje a gente tem uma página no Facebook que se chama Não Deixe o Encanto do Morcego Acabar, é só digitar lá que vai encontrar, curtir a página, lá pode enviar mensagem também privada ali para a gente, que a gente sempre responde todos os dias, tem uma galera que escreve, manda denúncia, manda foto, então é o nosso meio de comunicação, da expressão de telefone, a gente envia também sem problemas, né, e por ali vai acompanhando as ações e vendo como que pode nos ajudar. Então, tá bom, a gente vai ficar de olho acompanhando também por aqui, a gente quer agradecer sua presença, a gente conversou com a Sabrina Schneider, que é presidente da Unibrava, a União dos Amigos da Brava, é isso aí, né, Elison? Isso aí, até o próximo Viva a Voz! Viva a Voz! Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, comunicação, turismo e lazer, e pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura, Propec da Univale, produção e técnica, André Schlinwein, Elison Gums, Fernanda Vieira e Jennifer Manica. Coordenação, Lisa Lopes Correia, supervisão, Alberto Russi. Tchau, 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 tchau E aí